E aí, fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, meus velhos, e se eu não me engano o quarto vídeo de hoje, então se você puder fortalecer esse vídeo com like, agradeço demais, porque já tem mais três vídeos adiantados pra vocês amanhã, então me dedico bastante e acho que o like é mais do que merecido, tá? Mas só deixa o like se realmente você gostar e for de ajuda pra você, rapaziada, se não for de ajuda alguma, sinto muito aí, mas tento fazer o meu melhor pra tá ajudando vocês aí. Então vamos lá, rapaziada, a voz já tá um pouquinho bugada aqui, mas vamos. Esse vídeo aqui é sobre os grandes confrontos, os grandes confrontos dessa semana aqui podem ser misturados novamente, como foi aí os da semana passada. Então a gente tem quatro confrontos de seleções e temos quatro confrontos de times aí de ligas menos expressivas, tá? Então vamos focar primeiramente nos confrontos de seleções, porque é o nosso primeiro investimento que eu falo pra vocês aqui como que faz. Pra esses confrontos de seleções, vocês podem focar em jogadores ouro, rapaziada. E o primeiro dos confrontos aqui que pode tá pintando é a Argentina, que vai tá jogando, meus velhos, contra a Colômbia, tá? Então vai tá jogando contra a Colômbia, a Argentina contra a Colômbia, é um dos grandes confrontos previstos aí pra vocês. Então como que você investe? Você pode investir em jogadores argentinos, você pode investir em jogadores colombianos, ou você pode procurar uma liga que tem essas duas nacionalidades e investir, por exemplo, você vai lá na Liga da Argentina e você sabe que aqui na Liga da Argentina tem jogador argentino e colombiano, rapaziada. Então você compra os jogadores colombianos e jogadores argentinos aqui da Liga da Argentina, tá? Vocês estão vendo aqui que tá passando a preste descarte, então tá aí a dica. Essa é a forma de investimento então, rapaziada. Vocês estão em que investir nas nacionalidades em questão, né? E se por acaso você quiser achar uma liga onde tem jogadores dessas duas nacionalidades, é melhor ainda porque a tendência de valorizar é maior. Por quê? Por causa do entrosamento. Então vamos lá, rapaziada. O próximo aqui que pode estar pintando aí pra vocês também amanhã já, né, às 14 horas, que é a hora que você deve vender esses seus investimentos, é o Uruguai, que vai estar enfrentando, meus amiguinhos, o Equador, velhos. Então tá aí, Uruguai e Equador. Então daquela mesma forma, compra jogadores dessas duas nacionalidades e conseguir encontrar uma liga que tem jogadores dos dois, mais melhor ainda, tá? O próximo aqui é o Brasil, seleção brasileira vai estar enfrentando a Bolívia, rapaziada. Então compra jogadores das duas nacionalidades e daquela mesma forma que eu passei pra vocês. Um outro que pode estar pintando aí também é a Argentina, que vai estar enfrentando o Paraguai, rapaziada. Então os investimentos também é daquela mesma forma, tá? Então só recapitulando, investe nas nacionalidades em questão, onde tem aí de uma liga só pra facilitar o entrosamento e dar uma valorizada maior. Os próximos aqui, rapaziada, são de times de menor expressão, tá? Então você pode investir aqui em jogadores prata. Paga no máximo 150 coins, que é o valor de descarte desses jogadores. E vamos então aqui pra essa parada. O primeiro deles aqui, se eu não me engano, é da Liga do Japão, rapaziada. Vamos olhar aqui da Liga do Japão pra vocês, cadê a Liga do Japão? Acabou que é na Liga da Coreia, rapaziada. Tudo parecido, né? Coreano, japonês, é tudo igual. Então o Seul vai estar jogando contra o Seon Samsung. Então compra jogadores desses dois times, somente. Somente jogadores desses dois times, se você acredita que esses aqui vão chegar aí nessa parada. Outro confronto que pode estar pintando aqui é o Sun Hyundai, que vai estar jogando contra o Paul Hengstuhlers, tá? Aqui também da Liga da Coreia, meus amigos. Então compra somente jogadores desses times aqui também. O próximo aqui então, rapaziada, acho que é da Liga da China, tá? Quase certeza que é daqui essa parada. Vamos ver se é daqui mesmo. Então aqui da Liga da China é o Beijing Guan, que vai estar enfrentando o Shanghai Green. Cadê o Shanghai Green, velho? Cadê? Sumiu, mano. É esse aqui, ó. Shanghai Shenzhen... sei lá como é que fala isso aí, velho. O negócio é louco. Mas é esse aqui então. É o Peking Guan lá, né? O Shuguan, ó. Vou mostrar de novo pra vocês, porque até eu tomei bugado com os nomes disso aqui, ó. Beijing Guan, que vai estar jogando então contra esse time aqui, Shanghai Shenzhen... Ah, sei lá como é que pronuncia isso aí. E o último aqui, rapaziada, que eu acredito bastante também que pode estar pintando aí, é da Irlanda, onde o Shermhawk Rovers vai estar enfrentando então o Bohemian FC. Tá aí então o último confronto, um dos que eu acredito bastante que pode estar pintando aí também nessa paradinha, beleza? Então estão aí oito confrontos pra vocês investirem em quatro, pelo menos, ou em dois, fica aí a decisão de vocês. Mas é isso. Pros times, em questão de liga, vocês vão investir em jogadores pratas, pagar no máximo 150 coins. E nos jogadores de nacionalidade, vocês vão focar aí nos ouro. Tenta pegar aí também a presta e descarte, que eu acredito que vai dar muito bom, beleza? Eu vou ficando por aqui então, rapaziada. Se puder fortalecer com o like, agradeço. E, desde já, tamo junto demais. Aquele abraço é nóis e eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí